Olá, meus amores! Boa tarde! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula de arte. E na aula de hoje nós vamos falar sobre as formas geométricas, lá nas páginas 14 e 15. Vamos lá? Na página 14 nós temos aí uma foto de um balé. Vocês já assistiram uma apresentação de balé? Geralmente, essas apresentações contam uma história. É muito legal assistir. É muito lindo de ver. Quem já teve a oportunidade sabe. Quem ainda não teve essa oportunidade pode pesquisar aí os vídeos no YouTube. Tem um montão de vídeos de apresentação de balé. O do quebra-nozes é lindo. E o balé, como a gente conhece, olha só, ele surgiu na França, nos palácios onde viviam os reis. Eram danças para serem vistas de cima. Então, olha mais uma vez a visão de cima, né? Do alto das arquibancadas, o público conseguiu identificar formas geométricas. Gente, que formas geométricas vocês conseguem ver aqui, ó? Nessa imagem do balé. Tem o círculo, as meninas também estão fazendo um círculo. Tem triângulos, tem quadrado aqui, ó. Certo? Vamos relembrar essas formas? Então, como que chama essa forma aqui, meus amores? Círculo, muito bem. Então, nós vamos escrever. Círculo. E essa aqui do lado? Como que chama? Quadrado, muito bem. E essa aqui? Triângulo. Excelente, meus amores. Pode pausar o vídeo e escrever direitinho, tá bom? Quando você terminar de escrever, você volta aqui. Muito bem. Já escreveu tudinho. Agora, nós vamos para a próxima página. Aqui, gente, nós temos um quadro, né? Uma pintura de um artista chamado Kandinsky. Aqui, ele é muito famoso, né? E ele criou essa obra de arte, tá bom? Nessa obra, meus amores, a gente consegue enxergar um montão de figuras geométricas. Não conseguimos? Quais as formas que aparecem aí? Tem círculo, quadrado, triângulo, retângulo. Certo? Então, vamos copiar isso no número 1? Vai pausando o seu vídeo, tá? E escreve com calma. Exercício 2. É possível identificar desenhos conhecidos? Quais? Gente, aqui é uma pergunta muito pessoal, tá? Vocês vão identificar algum desenho conhecido aí para vocês. No meu caso, olha o que eu coloquei. Sim, o jogo de xadrez, né? Eu vi aqui, ó, um tabuleiro de xadrez. Não parece? Mas aí vocês podem ver se vocês encontram qualquer outro tipo de desenho conhecido, tá? Tem outras aqui. No exercício 3. Quais cores o artista usa? Elas se repetem? Aqui também é uma resposta pessoal. São várias cores que ele usa. Não precisa escrever todas, né? A Prô escreveu aqui algumas, ó. Preto, laranja, marrom, azul. E elas se repetem, né? Em diferentes tons. Então, a gente tem laranja mais escuro, laranja mais claro. Um tom de marrom aqui. O outro diferente ali. Né? Preto. O azul aqui também. Então, vocês aí escrevam as cores que vocês quiserem. Certo? Muito bem. O artista usou linhas retas ou curvas? Isso. Ele usou as duas, né? Nós temos aqui desenhos com linhas retas e temos desenho com linhas curvas. Então, ele usou as duas. Linhas retas e curvas. Meus amores, pausem o vídeo, escrevam com calma, tá bom? Por hoje é isso. Nossa aula de arte. Espero que vocês estejam aí preparando a maquete de vocês para a gente apresentar na semana que vem. Tá bom? Super beijo. E até a próxima aula. Tchau. Tchau. Obrigado.